Semana da Visibilidade LGBTQIA+, de Mauá 2021, acontecerá entre os dias 22 e 28 de novembro. Além de trazer rodas de conversa e lives com questões atuais relacionadas à população LGBT neste ano, neste ano o evento terá encerramento ao vivo no Teatro Municipal de Mauá com a Parada do Orgulho LGBTQIA+, que traz como tema principal a importância de se prevenir e fazer o teste contra a AIDS. Acompanhe na reportagem de Larissa Borer. A cidade de Mauá, localizada na região metropolitana de São Paulo, após hiato de seis anos, volta a realizar o maior evento voltado à população LGBT no município. Serão sete dias com atividades, mesas redondas e lives com temáticas importantes. Por exemplo, a questão da empregabilidade, da saúde mental e a pandemia, ser LGBT na terceira idade e a religião. Serão temas abordados durante a semana do dia 22 a 28 deste mês. De acordo com Maria Fátima dos Santos, presidente do Instituto de Incentivo à Vida, um dos órgãos responsáveis pelo evento, A pandemia e o que ela resultou foram determinantes para definir as questões que serão abordadas. A Semana da Visibilidade LGBTQIA+, aqui de Mauá, ela está muito focada no momento que nós estamos vivendo. Então, nós, enquanto Instituto de Incentivo à Vida, pensamos em fazer uma semana onde pudéssemos discutir políticas públicas voltadas para essa população. Então, nós estamos muito focados em políticas de inclusão, de acesso. Temos algumas discussões voltadas para a saúde mental, porque nós entendemos que estamos vivendo um momento de pandemia. E essa pandemia, ela teve uma marca muito grande nessa população. Então, nós percebemos como essa população estava vulnerável. E no momento de pandemia, isso ficou muito claro para nós. Então, nós pensamos em fazer todas as discussões voltadas principalmente para essas duas frentes. Então, é a acessibilidade e a discussão da humanização, de todo o serviço disponível para o acolhimento dessa população. O organizador do evento e integrante do coletivo União das Famílias LGBT, Fu Miguel, comenta que, assim como as outras paradas LGBT fizeram neste ano, o tema central da Semana da Visibilidade é justamente a prevenção da AIDS e que venha o encontro de políticas públicas que estarão disponíveis para a população LGBT do município de Mauá. O tema que a gente escolheu, no geral, para nortear a Semana da Visibilidade, ela fala sobre prevenção combinada, né? Vamos combinar, prevenir é viver, use, teste e trate. No sentido de tocar nessa questão da prevenção ao HIV e AIDS, que é importante para a nossa população, neste ano de 2021, quase todas as paradas estão focando nesse tema do HIV e AIDS. E na cidade de Mauá, ainda mais importante, porque, assim, a gente vai discutir a prevenção combinada, mas na cidade de Mauá não tinha as ferramentas da prevenção combinada. Então, por exemplo, a PrEP. Na cidade de Mauá, até hoje, não tem o atendimento de PrEP. A equipe da Serra, a gente sempre é, eles sempre mandam para Santo André, né? Sempre redirecionam a outra cidade, assim como o atendimento de pessoas trans, né? Na rede municipal não tem. Está iniciando agora, eles começam esse mês esses treinamentos para o atendimento. E referente à PrEP, eles também já começaram, já estão num processo de treinamento. Existe esse combinado de que, a partir da Semana da Visibilidade, eles vão estar dentro do escopo do município. Então, assim, é uma forma também da Semana da Visibilidade provocar as mudanças, porque a pauta da PrEP era uma luta do movimento aqui, já vinha de anos, né? Para Ful Miguel, a gestão da Prefeitura de Mauá, estar presente e apoiar políticas públicas para a comunidade LGBT, que até então não existiam, vem totalmente na contramão dos inúmeros retrocessos que ocorrem no governo Bolsonaro. E aí, fazendo contraponto aos retrocessos, né? Que a gente tem enfrentado por conta do governo federal, que nos caça, de um certo modo, que busca caçar os nossos direitos, busca enfrentar a população LGBT no sentido de tentar lutar contra as pautas, né? As pautas da população LGBT tendo como plano de fundo a tal família. Novidades para manter e seguir fomentando o respeito às diferenças e a construção de políticas públicas e sociais estão a caminho. E o ano de 2022 começa com conquistas para a população LGBT na cidade de Mauá, explica o organizador do evento e integrante do coletivo União das Famílias LGBT, Ful Miguel. E nas articulações para a semana, além do que está na programação, a gente vai ter outros ganhos, por exemplo, a cidade de Mauá, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde está protocolando a criação de um comitê técnico de saúde LGBT. Foi protocolado aí no início do processo, no dia 25 de outubro. Provavelmente a gente vai ter, nesse final de ano, a instituição de um comitê técnico de saúde, que vai desenhar a linha do cuidado em referência à saúde. Não somente pensando na questão da saúde da população trans, ou seja, o acolhimento, que provavelmente vai começar agora no final do ano, início do ano que vem. O atendimento para a questão da hormonização, que também está aí no radar para iniciar nesse final de ano, início do ano que vem. E além das outras questões também, como a do Conselho Municipal LGBT, que também está aí próximo de vias de ser anunciado também. A Semana da Visibilidade LGBTQIA+, 2021 de Mauá, começa no dia 22 e acaba no dia 28 de novembro. Pelo Facebook Parada Mauá, é possível ficar por dentro da programação completa e não perder as datas e horários das lives e atividades. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.